E aí pessoal, beleza? Trago notícias não muito agradáveis, mas é preciso comentar a respeito disso porque ao mesmo tempo que é uma notícia um pouquinho difícil pra gente aqui no Brasil, é uma excelente notícia pra franquia, pra Beyblade como um todo. É o seguinte, aparentemente os estoques que a Takara Tomy havia planejado pra Beyblade X não vão suprir a demanda das pré-vendas. Pessoal que reservou os Beyblades desde muito cedo e que tem reservado nos últimos dias pode sofrer um atraso aí no envio dos produtos, isso porque muita gente ao redor do mundo todo fez encomendas desses Beyblades X porque tá todo mundo muito empolgado com a nova geração. Isso resultou numa demanda muito alta que superou em muitos estoques que a Takara Tomy havia planejado e já fabricado de antemão. Então, nós temos aqui que talvez aguardar um pouquinho o envio dos nossos produtos em pré-venda. Basicamente, eles têm muitas encomendas e reservas de produto e só podem enviar 30% dessas reservas. Provavelmente, eles vão enviar esses produtos por etapas, então um pouquinho pra cada um, pra atender o maior número possível de pessoas. E eu não sei quem encomendou um pouco mais tardiamente, pode ser que tenha que esperar um pouquinho esse envio. Pessoal que comprou ou reservou pelo AliExpress também fica esperto, porque pode ser que os vendedores do AliExpress não consigam receber os produtos a tempo pra enviar pra vocês. Isso porque, de novo, a demanda de Beyblade X tá muito alta e eles estão correndo atrás, eles estão produzindo loucamente pra poder suprir com toda essa demanda o quanto antes. Mas saibam que pode rolar uma demora aí pequenininha, mas pode rolar uma demorazinha aí pra enviar os produtos, tá? Agora, qual que é o problema disso tudo? Basicamente que estamos no Brasil e nós sabemos que a partir de agosto nós teremos uma taxação diferenciada aí para os pacotes que recebermos internacionalmente. As importações vão passar aí por um processo mais rígido de fiscalização, o que vai resultar, é claro, em algumas taxas que as pessoas tenham que pagar, tá bom? Então, infelizmente a gente tá meio que correndo contra o tempo, mas não é culpa da Takara Tomy, é culpa do nosso país ter um problema sério com taxas, não conseguir colocar taxas justas pra todo mundo pagar. Então tá todo mundo com medo de receber os produtos e ter que pagar aí taxas absurdas. Fazer o que, né? E por que que isso é uma boa notícia? Porque significa que Beyblade X tá explodindo de popularidade e isso é muito bom. Afinal de contas a gente sabe o quanto Beyblade é uma franquia divertida, o quanto é um jogo maravilhoso e quanto que todo mundo tá empolgado pra poder pôr as mãos logo nos produtos novos e experimentar o jogo novo, criar comunidades competitivas, como eu vejo aparecendo no Brasil direto. Então eu acho simplesmente maravilhoso que a demanda de Beyblade X seja tão grande assim. É muito positivo, porque assim a gente sabe que a Takara Tomy tá indo numa direção muito boa, conseguiu fazer uma geração de Beyblade que agrada muitas pessoas e essa demanda aí só mostrou, comprovou o quanto tá todo mundo mega empolgado. Mas infelizmente a gente talvez tenha que esperar um pouquinho aí pra receber os produtos, pode demorar um pouquinho mais, tá? Então vamos com calma, eu sei o momento é um pouco crítico, principalmente pra nós por conta das taxas, mas a gente tem que esperar, não tem o que fazer, beleza? O recado tá dado, eu espero que você tenha curtido o vídeo, é um aviso que não é muito legal de dar, mas é um aviso que é positivo, porque pra franquia isso é um excelente sinal de prosperidade pra que Beyblade continue por muito mais tempo, beleza? Não esquece de deixar um gostei aí, se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo que publico por aqui, sempre pode rolar uma noticiazinha, pode rolar aí uma novidade, às vezes não tão boa como essa, mas quando surgir eu vou comentar por aqui, beleza? A gente se vê numa próxima, até lá!